Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está aqui no nosso Trone da Fofoca, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar de Sarah Kelly, a desnaturada de pratinha, a gente perdi a paciência com as coisas que eu vejo lá no perfil da Sarah, por quê? Ah, você tem alguma coisa a ver com isso, Deise? Não tenho não, mas no meu canal de resenha, vou comentar, quem não gostar, pega o banquinho e sai de mansinho. É gente, hoje eu estou reta e concreta falando das coisas. Bom gente, a Sarah, ela vive reclamando que as pessoas falam isso, falam aquilo, que as pessoas julgam muito, mas ela vem sempre reclamar quando os filhos estão doentes, né? Quando ela está com uma gravidez atrás da outra e fica reclamando dos sintomas, né? Teve aí a gestação do Pedrinho, teve da Maria que ela teve algumas complicações, né? A Maria mesmo teve algumas coisinhas, né? E aí a Sarah simplesmente quer que isso tudo que ela vem jogar em cima das pessoas nas redes sociais passe desapercebido, né? Ela veio reclamar, gente, há dois dias atrás que os meninos estão doentes, todos, gente, todos, num salva um, né? A Maria ontem estava com febre alta, antes de ontem era o Joãozinho. Aí, gente, a Sarah hoje foi lá para o sítio, é, a casa dela, né? Ela pode muito bem ir para lá acompanhar a obra, mas que tenha cuidado com os filhos, gente, eu fico passada. A Sarah, antes de ir para o sítio, gente, mostrou uma cena linda e maravilhosa. Joãozinho e Maria Alice descalços, tirando roupa de dentro da máquina dela. A máquina de lave seca, né? É, gente, esse tipo de máquina, geralmente já fica na tomada, né? Geralmente a pessoa nem tira ali a tomada, não. E, assim, as crianças estavam correndo sério risco de choque. Gente, nem eu, nem eu, que sou uma pessoa adulta, eu tenho coragem de enfiar minhas lindas mãozinhas dentro da minha máquina de lavar para poder tirar a roupa e estender. Não, gente, eu prefiro sim ir desligar, tirar a roupa tranquilamente e estender. Eu não preciso me expor a este risco. E ela expondo os meninos em risco numa situação desnecessária. Aonde está a tal da Gisele? Eu não sei, gente, porque essa mulher, eu não estou vendo nos stories da Sarah mais. Se está lá, ninguém sabe. Falando do Pedrinho ainda, gente, isso já no sítio, né? A Sarah primeiramente mostrou os meninos todos lá, sentados comendo frutinha, um ventinho batendo de lado, alguns com roupas de frio e outros não. E o Pedrinho, gente, o Pedrinho estava onde? Está telado lá no chão, gente, naquela sujeira do sítio. Detalhe, gente, ter contato com a natureza é muito bom, faz muito bem, cria anticorpos, mas quando a criança está saudável, né, gente? O Pedrinho está gripado, ela mesma falou, né, que ele estava tendo aí episódios de febre, tossindo muito. O menino jogado no chão frio, gente, é lá do sítio. Fora, né, ali exposto a outras coisas, porque ele estava diretamente no chão, sem nenhuma proteção, sei lá, gente, sem nenhum planinho, sem coisa nenhuma. Eu volto a dizer, gente, ter contato com a natureza é muito bom. Mas a criança precisa estar saudável para isso acontecer, né? A criança já está debilitada e aí a mãe vai lá e deixa à vontade, né? Como se já tivesse ali a criança 100% com a saúde em dia. E ainda não gosta que fala, né, meu povo, é complicado, né? A Sara apronta quando o povo fala, ela não gosta. É, gente, essa que é verdade. Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixa aqui nos nossos comentários e até um próximo vídeo.